Tchau, meu Deus, cantar e ir embora Amigas, mas eu não me sinto de mim E por isso eu não me sinto de mim Tchau, meu Deus, cantar e ir embora Com o Espírito Santo e ir embora Com o Espírito Santo e ir embora Amigas, mas eu não me sinto de mim Faz a terra se alegrar Faz a terra se alegrar Ele é a nobre a luz E as velas vão fugir Tchau, meu Deus, cantar e ir embora Amigas, mas eu não me sinto de mim 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 Oh, Deus é o meu Deus Sobretudo não é o céu O meu Deus é o seu O meu Deus é o meu Deus O meu Deus é o meu Deus Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Amém 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 E todos a te ver Com Deus Amém 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 O grande é o meu Deus O grande é o meu Deus E o grande é o meu Deus O grande é o meu Deus Aleluia Aleluia O grande é o meu Deus O grande é o meu Deus Aleluia Aleluia O grande é o meu Deus Aleluia 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 Amém. 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 Amém.